Vamos gente, vamos correr, 7h27, olha só que impressionante. Aliás, nem tão impressionante assim. Eu vou retirar essa qualificação da... Não é surpreendente, o que você vai entender? Uma cidadã, ela foi assaltada dentro de um ônibus. Aí você vai falar, Sérgio, Sérgio, é surpreendente pra você? Onde é que você tá? Ela foi assaltada dentro de um ônibus que faz a linha do conjunto Marcos Freire 2. Segundo essa senhora, durante a ação, esses marginais também a agrediram. Levaram o celular dela e uma quantia em dinheiro. Agora, como é que você vai qualificar um marginal que assalta uma senhora dentro de um coletivo? A reclamação maior feita por ela, veja você, aí é que tá o negócio. Foi devido à desatenção do motorista e do cobrador, segundo ela, segundo essa senhora. Que além, o motorista e o cobrador, além de não parar na delegacia para que se registrasse o BO, ó, o boletim de ocorrência que é tão necessário, não se prestou nenhum tipo de amparo a essa senhora, a essa vítima. Foi isso que aconteceu mesmo? O atento Marcos Couto nos traz mais esse relato de violência e descaso. Marquinhos, balança, balança aí. Uma cidadã que paga os seus impostos passou por maus bocados. Ela saiu do conjunto Marcos Freire, no município de Nossa Senhora do Socorro, pegou o transporte coletivo, estava predestinada a ir ao trabalho. Só que no trajeto, marginais invadiram o transporte coletivo, anunciaram o assalto e levaram celular, carteira, e ela ficou indignada, não só com a ação dos marginais, como também a postura do motorista do transporte coletivo. A jovem, essa aqui, que inclusive está se atrasando para ir trabalhar. Como foi mais ou menos? Foi a que horas mais ou menos? Era por volta de um ano de 5h10, 5h15, quando eu peguei o ônibus na esquina de casa, eles entraram no terminal do Marcele 2, e quando chegou próximo, ali é o corpo de bombeiros do Marcele mesmo, eles anunciaram o assalto. Na verdade, eles já tinham roubado os rapazes atrás, só que os rapazes não falaram nada. Quando eu estava sentada assim, que o moreninho, que me agrediu, veio para cima de mim, disse, perdeu, perdeu, e começou a puxar o meu telefone e me desferiçou, porque eu estou com marcas aqui. Quando eu olhei, ele ficou machucada, com um cabo de faca, quando eu percebi que era um cabo de faca, eu segurei. Você atracou com o marginal? Foi. E daí, o motorista, nem o motorista, nem o cobrador, parou o ônibus sim, para eles descerem, mas não parou na delegacia. Inclusive, eu comecei a passar mal, porque eu tenho problema de pressão, minha pressão ficou alta, e nenhum deles chegaram até mim para perguntar se eu estava bem. Eu tive que pedir socorro, a moça ligar para minha irmã e me buscar, para me dar remédio. Foi o que me pegaram aí no terminal da Maracajú, e eu vim para cá para Chaquecha. Quer dizer que a senhora estava no transporte coletivo, e o motorista não parou, nem para prestar socorro, nem tampouco para levar o transporte até a delegacia. Não. Inclusive, quando estávamos vindo, ele passou em frente, e a quinta delegacia não parou, e também tinha uma viatura em frente ao Jé Barbosa. Que poderia parar. E ele não parou. E os bandidos tinham descido logo ali, antes do shopping premium. E que linha era essa do transporte? 040. Que fazia a linha Marcos Freire? 2. O que eu peço é justiça e mais segurança. O celular foi levado? O celular foi levado. A carteira também? Também. Mas a indignação ficou? Com certeza. E as marcas das agressões? Também. Também. Quando o fato acontece, a notícia aparece, direto aqui da Central de Flagrantes, com a imagem de Remy Costa, Marcos Couto. E aí tem uma coisa, existem pessoas que falam, não, não, Serginho, você acaba se... Como é que fala? Se exaltando, você se estressa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a receita de bolo aqui. Agora o bolo de fubá, você... Não, não, não. Essas questões, elas precisam me indignar. É o que eu falo, se eu não me indignar, eu pego o meu bonezinho e vou embora, vai. E isso aí precisa de uma assessoria jurídica. Eu não quero acreditar que, de repente, tanto o motorista quanto o cobrador não tiveram o discernimento óbvio em parar o veículo, ir até a unidade policial, e fazer o boletim de ocorrência, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo, eu fico imaginando o sofrimento dessa senhora, dessa moça, dessa pessoa, dessa trabalhadora e tendo o seu direito negado na sua essência e absolutamente, agora eu não vou me indignar, eu vou achar que isso é normal, eu vou aqui ler a noticinha, tiu, 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 como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nós vamos falar daqui a pouquinho de imposto de renda. Vai você não pagar o seu imposto de renda? O que que acontece? Vai você não pagar os seus impostos? Vai você não pagar o seu IPTU? Vai você não pagar o sei lá das quantas? Aí o governo não te devolve. Você não consegue utilizar, veja se você me entende, um transporte coletivo decente e digno, e você paga por ele, e você é saltada dentro do ônibus. E eu vou ficar o quê? Calmo? Que país afinal é esse? Em que essa senhora ela não consegue sair da sua residência, entrar num coletivo e chegar até o seu local de trabalho? É assaltada, esculhambada? Eu tô te falando. E que país que a gente tá fazendo afinal? Em que as pessoas não se indignam mais? Ah, isso é comum. Pra mim não. Pra mim nunca será comum. A violência contra uma cidadã nunca será comum. Agora, o que me deixa alucinado é esse governo, esse gestor chamado governo não fazer o seu papel, não realizar o seu trabalho e não devolver o nosso dinheiro de impostos no que nos é mais essencial. Nem isso eles fazem. Negócio horroroso.